Hoje a gente está na torcida que a nossa MP620 seja votada aqui no Senado, que limita o mandato de presidências de instituições esportivas. E nós estamos aqui os atletas em peso para poder presenciar esse fato histórico para nós. Esse é um tema, uma luta histórica do esporte e a gente está prestes a ver concretizada. A gente esteve aqui agora com a ministra Ideli, que nos tem apoiado desde o início e ajudado a conversar e a debater esse tema no Congresso. A gente tem vários senadores que manifestaram, que expressaram o seu apoio. A ministra Ideli também é simpatizante da nossa proposta. E estamos aqui hoje a votação no Senado e essa aprovação realmente seria um momento importante para a modernização e transparência das entidades esportivas que administram o esporte no Brasil. A resposta está sendo ótima, até porque acho que não poderia ser diferente com o que está acontecendo com o país, no momento, nas ruas, a população exigindo transparência. Esse momento esportivo do país, com Copa e Olimpíada, eu acho que o esporte tem que ser um exemplo de transparência, modernização, profissionalismo. E essa emenda é vital. A aprovação dessa emenda é vital para que a gente comece a pensar um grande projeto de política pública de esporte para o país, a começar pela reformulação do sistema esportivo nacional. Essa medida provisória eu fui a relatora e responsável por uma emenda que assegura às instituições da área de esporte maior democratização e também por parte das instituições que recebem recursos públicos e também maior transparência na aplicação dos recursos. Então, eles estão aqui justamente dialogando com todos os senadores para que eles apoiem a medida provisória.